Hoje vamos jogar Green League Soccer 2022. Sim, pode comemorar. Vocês pediram muito em todos os meus canais. E chegou a hora de ver como tá esse jogo. Ok, confesso pra vocês que eu já montei o meu time. Por quê? Porque eu já gravei um vídeo. Só que deu problema no meu áudio. Microfone deu problema. Sempre dá algum problema em algum momento da minha vida gravando vídeo. Dessa vez, simplesmente o microfone bugou. Não sei o porquê, mas enfim. Vamos lá o que temos aqui então. Temos o modo exibição. Disput partidas amistosas online ou offline. Treino e temos o modo carreira. Que é o que eu sempre faço aqui nesse canal. Então, vamos ver o time. Notem que aqui o menu tá a mesma coisa. Não mudou nada. Na parte de cima... Antes de ver o time, vamos ver essas coisas aqui. Pera aí. Na parte de cima aqui tem configurações. Não tem configurações aqui a respeito de gráficos ou FPS. Tem vários jogos mobile que já estão vindo com essas opções. Aqui não tem. Eu achei uma mancada. Poderia vir, né? Deixar o jogo um pouco mais bonito. Ou até diminuir um pouco o gráfico pra rodar melhor em alguns celulares. Temos aqui também os desafios. Você vai fazendo desafios e ganhando diamantes e recompensas no passe da temporada. Tem o passe da temporada grátis e tem o passe da temporada pago. Voltando aqui no menu. Temos gestão do time. Igualzinho. O Dream League Soccer passado e retrasado. Não mudou nada. Tá igual. Talvez mudou as cores, né? Mas aqui tá igualzinho e eu escolhi o Folden pra ser o capitão do meu time. Tá aqui o menino Folden. Aqui temos os fisioterapeutas. Função aí pra escolher quem vai ser o capitão. Cobrador. Enfim. É. Todas essas paradas. Instruções do time. Então a gente botou o Folden. Substitutos. E tem aqui os técnicos pra você upar os seus jogadores. Temos também aqui a loja, né? Sempre aquela coisa. Eles querem tirar money do seu bolso. Então eles sempre atualizam muito bem essa lojinha, né? Esse aqui não pode faltar nos jogos. Talvez o jogo não esteja tão completo assim. Talvez seja uma repetição. Mas essa parte aqui tá sempre disponível. Por que será, né? Money. Temos aqui também como comprar diamante. Não mudou nada. Continua caro. Facada. E temos aqui moedas. Você pode comprar também. Facada também. Dói no coração. Vamos lá. Olhando aqui a parte do clube. Tudo isso aqui igual. Agora eu não lembro dessa parte de recrutamento. Eu acho que é nova. Se não for nova, me perdoa aí pelo meu vacilo. Mas eu acho que isso aqui é novo, né? Vantagem de central de recrutamento. Você melhora a instalação e ganha desconto no olheiro e também nos agentes. Mano, isso aqui não tinha. Ou tinha. Não tinha, né? E aí temos treino, acomodações, médio, comercial e estádio. Tudo igualzinho as edições anteriores. E no estádio, tem uma parada. Você vai tendo que aumentar o estádio à medida que você for subindo divisão. Estatísticas, campeonatos, tudo igual. Tá aqui o calendário. Temos aqui as divisões, as ligas nacionais. Uma coisa que eu acho meio chato é que o modo carreira, para você chegar no top, lá no topo, na primeira divisão, na lendária, divisão lendária, demora muito. Demora muito. Primeiro, não dá para simular as partidas. Poderia ter uma opção para você simular algumas partidas. Segundo, é da hora você ir crescendo com o seu time. Mas, mano, da divisão amadora até a lendária é muita coisa. São, sei lá, oito divisões, sete divisões. É coisa pra caramba. E chega uma hora que acaba enjoando. Então, seria interessante você poder escolher a divisão que você quisesse começar. Se você quisesse meter na lendária, boa sorte. Com um time ruim, talvez você não fosse tão bem, né? E aí, você cairia a divisão. Ou então, pelo menos, começar numa terceira divisão para chegar aí até a top. Seriam três temporadas. Não sei, mas é minha sugestão aí. Porque eu acho que fica meio enjoado o jogo depois de um tempo. Copa Desafio Global seria a Champions League. Tá aqui. Copa Bronze também tá aqui do mesmo jeito. Temos aqui como mudar uniforme, nome do time, cor, tudo do mesmo jeito. Não mudou nada, igualzinho. E temos aqui as transferências ao vivo. Ele sempre oferece alguns jogadores pra você tentar contratar. Inclusive, eu gostei aqui do Aristegueta. Olha aqui o Aristegueta, tá no estilo. Só que não. Tem como liberar jogador. E temos aqui os olheiros e agentes também. São caros pra chuchu, mas tá aí. Inclusive, eu tenho um pra usar aqui, ó. Mas não vou usar agora. Ah, eu tenho também um agente. Mas o agente mais bosta, né? Eles botam assim, de graça, né? Na primeira vez, porque são agente bosta. Tem um jogador interessante aqui. E vamos pra partida. Tá. Não mudou nada. Toque nos uniformes pra mudar. Isso aqui eu acho que mudou. Não lembro se era assim ou não. Gostei. Vamos jogar com o nosso uniforme dessa cor aqui. O Foden é o grande capitão, como eu falei pra vocês. Tem como ver o time aqui, ó. Tem uma outra opção que você vai direto pro time. Também da hora. E vamos pro jogo. Pra ver se melhorou gráfico, jogabilidade e outras coisas. Tá aí a entrada. Vamos lá. Nossa, lembrando que eu fui enferrujataço. Mano, a última vez que eu joguei... Olha, foi ano passado aqui no canal. Ou foi esse ano, no começo do ano. Nem lembro. Eu sei que eu me enjoei. Eu fiz uma primeira temporada no DLS 19, eu acho. E aí eu fui longe. Eu completei todas as divisões. Deixei o time uma máquina. Gastei dinheiro pra caramba. Mas foi da hora. E aí, na temporada passada, eu já não aguentei. Não aguentei muito. Enjoei do jogo. Porque foi o que eu falei pra vocês. Enjoa muito, mano. Enjoa muito. Depois de um tempo, você pega a manhã do jogo. Ele não fica mais desafiador. Tô falando do modo offline. Tá? No modo online aí é outra coisa. Mas tô falando aqui do modo que eu mais joguei desse jogo. Ele não fica tão desafiador. Então aí acaba enjoando. Ele adora se eles aumentassem um pouco a dificuldade também. Graficamente falando, não vejo diferença. Eu acho bonito até pra um jogo mobile. Não acho ruim, não. Vamos tentar o chute. Só pra ver. Tami! Que isso! Que golaço! André Almeida. Esquece. André Almeida quando tá feio... É igual... Ah, eu tô brincando. Nem conheço André Almeida. Eu sei que foi um golaço. Ele soltou o pé da entrada da área e encobriu o goleiro. Vamos ver aqui. O replay tá igualzinho. Não mudou nada. Dá pra girar aqui, ó. E ver o golaço que a gente fez, ó. Vai, André Almeida. Se consagra! Então, como eu ia falando nos gráficos, achei a mesma coisa. Iluminação também. Não que seja ruim, como eu falei, né? Eu acho legal ter o gráfico desse jogo. Mas poderia ter melhorado. Trazer uma novidadezinha pra galera. Vai, faz mais um então. Hum... Perdeu! E comenta aí o que vocês acharam. Vocês curtiram? Vocês acharam exatamente igual também na versão passada? Só atualizado aí algumas coisas. Eita, pegaram pesado. Vamos ver a cobrança de falta, vai. Vantagem não, não quero vantagem. O juiz... Olha, mano. O juiz deu vantagem. Mas eu não queria vantagem. Ninguém foi em cima. Aí o cara foi em cima, eu queria a falta, juizão. Uma falta na entrada. Olha a vantagem da onde? Tá maluco? Primeiro tempo acabou. Estamos vencendo de 1x0 aqui no jogo teste do DLS 2022. Família, comentam aí quais jogos vocês queiram ver aqui no canal, tá? Bota aí o que eu vou fazer pra vocês. A gente tá fazendo a série do youtuber. Vida de youtuber, na verdade. Vai continuar essa semana. Relaxa. Vamos pra cima aqui, ó. Ó, ó. Almeida. Boa jogada. Ai, mano. Se perdeu. Ó o Folden. Cheio da habilidade. Passou na sorte, na verdade, né? Vai, Folden. Isso é bom, mano. Ele tá de fora da área também? Bateu colocado, mas mandou pra fora. Substituições automáticas ali rolando. Do mesmo jeito. O que mudou mais foi as cores do menu, eu acho. Não tô zoando. E algumas coisas que eles deixaram um pouquinho mais bonitinho. Mas do jogo em si tá igual. A jogabilidade tá igualzinha. Também não que seja ruim, né? Falei do gráfico que tava igual. A jogabilidade também igual. Mas eu achava já boa também. Eu acho que pega mais é o que poderia ser mais difícil o jogo, mano. Mais difícil. Eu acho que seria mais interessante. Tipo, você monta um time bom e não fica fácil, tá ligado? A parada é difícil mesmo. Pra você passar trabalho no bagulho. Vai, Foldenzinho. Eita, agora já foi falta, né? Cadê a vantagem? Não queríamos também. Vamos tentar marcar um gol de falta? Ah, mano. Vamos lá, Folden. Foi na direção. Agora faltou força. Boa, bola. Vai, 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 vai. Tame! Mais um do Luskas. Games FC 2x0. Tamo passando o carro aqui no nosso adversário. Mentira, mas tamo vencendo bem. Vamos ver se a gente consegue fazer. Olha que bonita bola, mano. Ai, 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 caramba. Não, eu tinha feito o comando já, velho. Então, o lançamento daqui. Rapaz, quase que deu certo, hein? Mais um lançamento longo. Hendrix vai correndo. Vai acabar a partida. Acabou a partida. Deu uma vibradinha da hora. Gostei. Efeito da torcida. Vencemos, mano. Nosso jogo aqui, demonstração. E o André Almeida foi o melhor jogador da partida. Ele que meteu o golaço. Ganhamos algumas moedinhas e também os pontos ali do passe de temporada. Novos jogadores disponíveis. Cara, que me agrada. Bom, a gente deu uma olhada geral em como está o modo carreira aí do Dream League Soccer. Tá praticamente igual nas edições passadas. O que mudou foi a cor. E é isso, né? E também isso aqui que é novidade. Recrutamento. Pelo menos eu não lembro. Bom, foi o que eu falei da jogabilidade edográfica. Acho o jogo bom. Esse jogo é legal, mano. Acho que foi um joguinho da hora, tá? Não é porque ele tá igual o passado que é ruim, não. É um jogo bom. Mas pra mim, que eu já joguei bastante. Fiz uma série gigantesca no canal. Não me anime a fazer outra série. Porque é muito repetitivo. É muito igual, entendeu? E acaba aí se tornando enjoado. Eu sei que se eu começar a fazer uma série, eu vou me enjoar rápido. Então, eu acho que a gente não vai ter série de DLS 2022 no canal, ok? Pode ser que eu mude ideia, mas difícil. Tamo junto? Muito obrigado e até o próximo vídeo.